olá pessoal neste vídeo que eu irei falar sobre uma planta chamada jiboia prateada mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal inscreva se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos todos os dias tem vídeo novo aqui no canal essa planta ela é conhecida de forma popular como jiboia prateada seu nome científico gênero e família que pertence a essa planta eu vou deixar aqui abaixo no vídeo essa trepadeira tem um ciclo de vida perene e a nativa da ásia é uma planta que pode atingir uma altura de até 10 metros na natureza só que normalmente atinge um tamanho de 3 metros as folhas desta planta são de cor verde em formato de coração com manchas prateadas e carnosa já a floração ocorre no verão só que não tem muito valor ornamental a forma de propagar essa trepadeira é através de mudas ou divisão das touceiras e uma dica importante essa planta é tóxica se ingerida dessa forma evite que crianças e animais domésticos fiquem expostos a essa planta qual o melhor clima para trepadeira jiboia prateada essa planta gosta de clima quente boa umidade boa luminosidade desta forma é uma plantinha que não tolera muito bem regiões frias mas a mesma tolera bem o cultivo em meia sombra e luz difusa é importante evitar expor esta planta ao sol pleno ou seja o sol intenso pode queimar rapidamente as folhas desta planta mas por isso eu recomendo o cultivo dentro de casa ou em locais protegidos se o cultivo for em meia sombra é importante que o local tenha boa circulação de ar e que receba bastante luz solar filtrada mas se o cultivo for dentro de casa mantenha perto de locais iluminados e que seja bem arejado a trepadeira jiboia prateada precisa de no mínimo de quatro horas de luz solar filtrada ou pelo menos sete horas de luz indireta a temperatura ideal para cultivar esta planta é entre 16 graus e 31 graus desta forma essa trepadeira não tolera bem o frio intenso e geadas severas sendo assim se você mora em uma região de clima frio cultiva esta planta dentro de casa qual o melhor solo para trepadeira jiboia prateada essa trepadeira gosta de um solo bem fértil com bom teor de matéria orgânica e que tenha boa drenagem desta forma esta planta irá crescer com qualidade e bastante vigor eu recomendo que você cultiva esta planta perto de uma árvore muro ou local que a mesma possa se prender como uma trepadeira e para melhorar a qualidade do solo para essa planta use composto orgânico de folhas e humus de minhoca mas se o cultivo da jiboia prateada for no vaso o substrato que eu recomendo é terra de jardim humus de minhoca e terra vegetal e o vaso deve ser de tamanho médio ou grande e se possível use um tutor no vaso ou cultiva esta planta como uma planta pendente como regar essa trepadeira essa planta gosta de umidade no solo ou no substrato desta forma é uma plantinha que precisa estar sempre com a boa umidade mas isso principalmente no verão caso o cultivo da jiboia prateada seja no solo as regras no verão são a cada um ou dois dias e no inverno as regras são a cada dois ou três dias só que as regras podem mudar dependendo do clima qualidade do solo se o cultivo desta planta for no vaso as regas são até cinco vezes na semana e no inverno as regras são até três vezes na semana só que as regras no vaso dependem do tamanho do mesmo clima local de cultivo e qualidade do substrato e uma dica importante essa plantinha não tolera o excesso de água ou seja apesar de gostar de umidade regar em excesso pode prejudicar essa planta mas é importante saber que se as folhas ficarem amarelas ou enrolar é sinal que você precisa aumentar as regras se você gostou deste vídeo deixe seu like e compartilhe com os seus amigos e se você gostou do nosso canal inscreva-se e ative o sininho